Bom dia, meus amados e queridos irmãos, com saudade enorme de todos de poder abraçá-los, beijá-los, nos amarmos assim como nós fizemos lá na igreja. Nós temos certeza de que o Senhor está conosco, não é? E nós precisamos vencer e superar esses primeiros dias de grandes incertezas em nosso país e na sociedade em que nós estamos vivendo. O isolamento é necessário, queridos, para o bem de todos nós, independente dos nossos pensamentos. O último a querer fechar a igreja é o pastor. Tenham certeza disso. Nós vivemos da fé e pela comunhão e pela graça do Senhor. Não podemos, amados, nos esquecer do perigo enorme que todos nós estamos correndo. Não tão somente os idosos, mas as crianças e todos nós. As dificuldades são muito grandes. Nós nunca pensamos que isso iria acontecer tão rápido, tão ligeiro entre nós. Nós lemos as Sagradas Escrituras e sabemos que os tempos difíceis iriam chegar e que eles iriam se apresentar. E eles estão diante de nós. Se é o tempo do fim, nós não sabemos. Mas uma coisa em nosso coração nos diz que é...